Olá amigos, olá você ligado no meu canal aqui no YouTube, também nas demais redes sociais e no meu site www.divulgueconosco.com.br é hora de trazer a informação do dia pra você. Hoje é domingo, 1º de setembro, começo de mês. Domingo é dia sim de informação, também de dica pra você, por que não? E curiosidades, né? Afinal essa informação aqui é boa para qualquer pessoa, porque a saúde é muito importante. Olha a manchete que eu escolhi para o dia de hoje. Por que estalar o pescoço pode causar AVC? Você já fez isso? Estalar o pescoço. Na sequência, esta dica, esta informação pra você. Antes do convite, inscreva-se aqui no meu canal no YouTube, acione o sininho, assim você recebe a informação dos vídeos que eu trago por aqui. Somente hoje tem 4 vídeos, se não me engano. 4 vídeos postados neste domingo, 1º de setembro. Acesse e veja. Inscreva-se aqui no canal. Também acesse meu site, digite no Google lá, divulgação by Aliel. E também adquira os nossos serviços de divulgação, caso você tenha algum produto, alguma marca ou alguma ideia para divulgar. Divulgue na internet. A internet é o futuro, meus amigos. Os outros canais ainda são muito fortes, mas o futuro está ali. Tenho certeza absoluta em afirmar. O futuro está na internet. Estamos aqui para auxiliar você na sua divulgação. Certo, Aliel. Seu atraso, então, a informação do dia. Vamos lá. Bastante informação do dia em formato de vídeo. Confesso que não tenho essa mania, não. Os instantes seguintes, relatou, foram de uma sensação estranha. Ele não conseguiu caminhar em linha reta e sua visão ficou embaçada. Prontamente foi encaminhado ao hospital, onde recebeu o diagnóstico de AVC. Embora banal para uma grande parte da população, o ato pode trazer riscos às pessoas suscetíveis. Não é que o estalar cause isso, mas o movimento brusco em pessoas predispostas pode causar descolamento da parede interna das artérias, que levam sangue para o cérebro. Fecha aspas. Explica a médica Sheila Martins, chefe do Serviço de Neurologia do Hospital Moinhos de Vento, lá de Porto Alegre. Diante desse quadro, pode acontecer a interrupção da circulação do sangue nessa região, ou mesmo a formação de um coágulo. Quedas de bicicleta, acidente de trânsito, no qual se faz o movimento de chicote, né? Aquele. O vai e volta abrupto. E até mesmo as puxadas de uma escova progressiva, que tal, hein? Podem acarretar problemas similares, acrescenta a médica. Abre aspas. Não é a causa mais comum na população em geral, porém é a mais frequente em crianças e jovens adultos, diz ela. Mas o que é o AVC? O acidente vascular cerebral, pra quem não sabe. Vamos lá, porque o YouTube aqui do Ariel Selva também é informação. Popularmente conhecido como derrame, o acidente vascular cerebral, AVC, é o termo médico para descrever o surgimento súbito de um déficit neurológico, provocado por um problema nos vasos sanguíneos do sistema nervoso central. Há dois tipos de AVC. O AVC isquêmico, que é o mais comum, correspondendo a cerca de 85% dos casos, ocorre quando há a obstrução ou a redução brusca do fluxo sanguíneo em uma artéria do cérebro, provocando falta de circulação. Entre as causas pode estar o aparecimento gradual de material viscoso e gorduroso nas paredes dos vasos ou o deslocamento de um coágulo de sangue formado em algum lugar do corpo. Ele se solta e flutua até os vasos cerebrais, onde provoca a obstrução da circulação. E o outro é o AVC morrágico, causado pela ruptura espontânea, não traumática, de um vaso. O sangue extravasa para o interior do cérebro ou para o espaço ao redor. É o maior medo para muitas pessoas esse tal de AVC. Então, está aí a informação interessante sobre o acidente vascular cerebral. Por que o porquê de estalar o pescoço poder causar este AVC? Muito incomum na população em geral, descolamento da parede interna das artérias pode ocorrer entre jovens e crianças. Gostou do vídeo? Dá aquele like, inscreva-se no canal, assim você recebe a informação de que tem vídeo novo. E tem vídeo novo todo dia aqui para você. Acesse meu site, divulgação by Ariel no Google ou www.divulgueconosco.com.br. Lá tem muito mais notícias diárias, tem o vídeo do dia e muito mais para você, tá bom? Também adquira nossos serviços de divulgação. É barato, é simples, todo o trabalho feito pela internet, divulgamos com eficiência para você nas redes sociais, na internet. Abraço, Ariel Selma, obrigado a você que gosta, que acessa a nossa informação. E até o próximo vídeo. Valeu!